Esse vídeo é um oferecimento PlayEasy E aí rapaziada, aqui é o Syshofternet, estamos de volta E hoje com mais um review Taverna, do designer Carl Marcel Lançado no Brasil pela Mandala Jogos Na gringa, pela Geek Attitude Games É um jogo de 2 a 5 jogadores Vai levar ali entre 60 e 90 minutos, no máximo E as mecânicas são Alocação de trabalhadores Controle e influência diária E rola um pouco de gerenciamento de mão Porque você tem as cartas de feitiço Que você pode usar durante o jogo Qual é a pegada do jogo? É um dia santo no Raiden de Averna Onde todo o povo vai de taverna em taverna bebendo E você é o dono de uma taverna Onde você quer lucrar o máximo com isso Porém, você não é o dono de uma única taverna Você acaba tendo participação Em várias tavernas diferentes E o seu objetivo é atender o máximo possível de clientes E ganhar influência com a raça dele Além de alguns benefícios que você ganha Subindo na influência com determinado tipo de raça Você também ganha pontos de vitória no final do jogo Então você tem que tentar ser dono de várias tavernas Para conseguir influência com várias raças E ter bastante benefício até o final do jogo Vamos para o bloco 2 Onde eu explico melhor as regras E depois a gente volta com as considerações finais No seu turno você tem 3 ações obrigatórias Uma delas é escolher uma das cartas do cliente disponível Aqui em cima sempre vão ter 4 cartas para você poder escolher Eu vou escolher a carta do anão Depois que eu escolho ela Minha próxima ação é colocar o cliente em uma taverna Eu pego o token referente à cor do cliente Os anões são laranjas E aloco ele numa taverna qualquer Se você colocar o token laranja Num espaço de uma taverna da mesma cor Você ganha reputação com aquela raça Então por exemplo o jogador verde colocou nesse espaço laranja Ele anda 1 na reputação laranja Depois de andar na trilha Vem a fase de renda Onde cada jogador que é dono da taverna Que recebeu o token do cliente Recebe dinheiro por isso O jogador verde também é dono dessa taverna Então além de ganhar todos os benefícios de colocar o cliente aqui Ele vai ganhar o dinheiro também Você também tem que ficar ligado nos símbolos que vem nas cartas do cliente Porque eles podem ativar habilidades De acordo com os símbolos que também tiverem na taverna Nesse caso o anão tem um livro de magia Que não faz set collection com a caneca que tem aqui Então nada acontece Quando você coloca um cliente numa taverna Você pode ativar o dignatário que está nessa taverna Cada dignatário tem um poder diferente O Gobletrotter permite que você coloque marcadores de guilda na nova taverna que você for Os marcadores de guilda são importantes porque eles vão dar match com as cartas de cliente Que ainda vão vir e vão te dar bônus extras Se você ativar a princesa você pode comprar favores reais Que são umas ações bem bacanas que você pode fazer durante a sua fase O tabeleão te permite comprar novas escrituras de tavernas Então quando ele vai para uma taverna nova você pode pagar o custo aqui embaixo Para se tornar sócio daquela taverna e começar a ganhar dinheiro quando clientes entrarem ali E se você ativar a embaixatriz você pode pagar moedas Para aumentar a sua influência em cima das raças Lembrando que quando você chegar a determinado nível de influência Você ganha bônus de acordo com a raça E somente um jogador pode ficar no topo de influência de cada raça Outra ação é lançar feitiço Cada jogador começa a partida com 3 feitiços na mão Ela possui um custo em moedas para você pagar E o que ela faz? Você tem vários tipos de cartas Mas uma delas vai ter esse tipo de raio Onde você pode usar como counter Para anular algum efeito que o outro jogador esteja fazendo Caso você tenha um feitiço que não te interessa Uma das outras ações que você pode fazer no seu turno É descartar uma carta de feitiço Para ganhar uma moeda E a última ação que você pode fazer É usar os favores reais caso você tenha Cada favor real desse tem uma habilidadezinha nova Essa habilidade, por exemplo, te permite usar duas magias Já que você só pode usar uma por turno Essa aqui você aumenta mais um na trilha de influência Ou seja, são umas cartinhas bem roubadas Para te ajudar a progredir no jogo Numa partida de 3 a 5 jogadores Quando cada jogador servir 6 clientes O jogo termina Quando o jogo termina O jogador com a maior influência na raça Que saiu a primeira carta no início do jogo Escolhe a forma de pontuar Aí você pode escolher pontuar Pela quantidade de escrituras que você tem Pela influência Pelo número de favores reais De feitiços usados E a quantidade de moeda que você tem Vamos para as considerações finais Qual é a minha dica para quem vai jogar Taverna pela primeira vez? No início do jogo você já pode escolher Algumas tavernas para você já ter uma escritura dela Antes disso, leia as cartas de feitiço que você recebeu Para ver se alguma delas vai te dar algum bônus Com determinada marca de guilda que tem nas tavernas É fundamental você ter escritura dessas tavernas que vão te dar bônus Para que acelere o seu crescimento E lembre-se, não se concentra numa taverna só Quanto mais tavernas você tiver Mais dinheiro você vai receber por turno E mais fácil fica de influenciar os dignatários Para conseguir poderes extras E o que eu achei do jogo? Eu joguei em 3 players E o jogo possui 2 tabuleiros Para determinado número de jogadores Até 3 jogadores é um tabuleiro 4 ou 5 é o outro lado do tabuleiro E como ele tem uma influência diária Você tem uma configuração diferente de locais Para colocar os clientes durante o jogo Então eu acredito que minha experiência não foi completa A minha nota para ele é 7.8 Ele não levou 8 porque durante a minha partida com 3 players Um dignatário que é o tabuleão Ficou sozinho numa taverna Onde não tinha nenhum jogador com escritura E a regra para ativar os dignatários Diz que você tem que botar um cliente numa taverna Para poder ativá-lo E fazer a ação dele na taverna Que ele vai chegar Então qual foi o cenário? Éramos 3 jogadores Uma taverna Onde tinha um tabuleão Que é super importante para a evolução do jogo Nessa taverna não tinha nenhum jogador com escritura Ou seja Ninguém ia ganhar dinheiro Se você colocasse um cliente ali E a gente ficou umas 3 rodadas Com o tabuleão parado Até que algum jogador chegou Colocou um cliente lá Só ganhou o bônus de influência Da raça daquele cliente Moveu o tabuleão para uma outra taverna Para poder fazer uma escritura Numa taverna que ele não queria Só para poder tirar o tabuleão dali E ativar ele Resumindo Você teve que fazer uma ação ruim Para não deixar o jogo travado E eu não achei isso legal Mas aí eu encontrei com outros amigos meus Que já tinham jogado E a gente conversou sobre isso Quando você joga com 4 ou 5 jogadores O número de tavernas continua o mesmo O que muda é o número de mesas Para atender os clientes Então eu acredito que com 4 ou 5 jogadores Não vai haver tavernas sem escrituras O que vai valer a pena para um jogador Colocar um cliente numa taverna Onde ele tem escritura Para ele poder ganhar dinheiro E ativar o dignatário que está parado ali Fazendo ele rodar pelas outras tavernas Assim ninguém precisa fazer uma jogada ruim Para ativar o dignatário Por enquanto a minha nota é 7.8 Mas eu quero jogar com 4 ou 5 jogadores Para ver se ela sobe para 8 ou até mais Eu acredito que ela vá subir Porque isso foi a única coisa que me incomodou do jogo Eu gostei muito da arte Gostei muito do esquema de influenciar a taverna O jogo é bem rápido É como se fosse uma corrida de 100 metros rasos Então não é aquele work placement Que você vai planejando a longo prazo Você já tem que olhar suas cartas de feitiço E tentar fazer o máximo possível Para poder cumprir os objetivos no final E poder ganhar a partida Então é uma outra experiência Dentro desse tipo de mecânica Recomendo para você Que não curte jogos de alocação de trabalhadores Que são muito longos Você tem que fazer planejamento a longo prazo A taverna é bem rapidinho Então vale a pena ter na coleção Se você tem esse perfil de jogo Na quinta-feira agora vai ter o Meeples & Meeples Lá do Zombie Onde eu, Zombie e o Lucas Falamos sobre a experiência que a gente teve no jogo Ouve o podcast para você saber Qual foi a opinião do Zombie E a opinião do Lucas Durante essa partida que a gente jogou Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Curte e compartilhe o vídeo Para ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Valeu PlayEasy Por ter mandado o jogo Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau